Um beijo ficou na lembrança Deixando um desejo Nem sei o que dizer E agora perdi a cabeça E a hora não passa Em todos os lugares só vejo você Quem sabe um dia o inesperado Me traz esse prazer de te ver de novo Andei a noite alucinado Tentando te esquecer Mas deu tudo errado Correr atrás não é demais Se é por você Eu hoje liguei No rádio escutei A nossa canção outra vez Eu quase chorei Na hora lembrei Do que por você Já passei Eu hoje liguei No rádio escutei A nossa canção outra vez Eu quase chorei Na hora lembrei Do que por você Já passei Eu hoje liguei Eu hoje liguei Eu hoje liguei Eu hoje liguei Eu hoje liguei